Fala, turma! Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo certo por aí, galera. Por aqui, tudo certo, né, César? Fora o calor, né? Rapaz, que calorzão! Meio arrebentado, dedo arrebentado, a Jessica tá com o pé machucado também. Mas tamo aí na luta, forte e firme. E vamos fazer um plantio hoje aí de milho, que é pro comércio. Fazer um dinheirinho pra comprar as coisas que a gente não consegue produzir, né? Mas não é 100% pra fazer um dinheirinho, né? Porque tem alguém que sem palmonha não fica, né? Ah, depois que aprendemos a fazer a tal da palmonha, nós vamos ter que plantar sempre, assim, durante o ano todo, uns pedacinhos de milho, pra nós ter as palmonhas pra nós comer, porque é coisa boa demais, né, gente? E esse aqui é um plantio que a gente já tem aí no ponto de colheta. É o Biomatrix também. Olha só que baita milho, gente! É show de bola essa variedade aí. E essa outra lavoura que a gente vai plantar hoje, com certeza, vai ficar melhor ainda do que essa aqui. Olha só, a maioria com espiga dupla, né? Ó, duas espigas. Então a gente tira essa aqui, ó. Vende. E ainda sobra outra. Claro, não é a mesma qualidade, mas fica uma boa quantidade de grão aí pra gente fazer a silagem ainda com a palha, né? Com o pé do milho. E essa aqui é a área que a gente tem pra fazer esse plantio, né? Uma área aí de quase mil metros. Dá novecentos e poucos metros quadrados, né? Essa área aqui é o seguinte. A gente já podia ter plantado antes, tanto que a gente tinha uma camada de aveia aqui, uma camada bem boa de aveia, que a gente fez no inverno. Vou deixar algumas imagens pra vocês aqui, de como tava isso aqui. Daí o dia que a gente mexeu a área aqui, logo do lado, pro tabaco, a gente pediu pro Gilmar, com a grade, deitar essa aveia toda que tinha aqui. Então ficou bastante matéria orgânica nessa área aqui. O Gilmar veio com um equipamento grande, né? Então foi rapidinho fazer esse pedacinho aqui de área. Mas enfim, já conseguimos deixar bastante palhado aqui. Ficou show de bola. E daí o seguinte aconteceu aqui. Se a gente já tivesse plantado, a gente ia ter se dado mal. Porque isso aqui alagou tudo, gente. No dia daquela enchente grande que teve. Pode ver que aqui tem bastante palha de milho. Isso aqui tudo foi a enchente que trouxe. Veio de lá e acabou parando aqui. Então aqui talvez nós vamos até dar uma removida, porque eu acho que o motocultivador não vai conseguir mexer isso aqui. Vamos ver depois. Mas enfim, ainda bem, né? Tem coisas, vamos dizer assim, há males que vêm para o bem. A gente não conseguiu plantar antes, atrasou um pouco. Se tivesse plantado, ia ter que replantar tudo de novo. Cresceu bastante mato, vocês já podem ver. Mas nós vamos tentar meter o motocultivador e ver o que vai acontecer. A terra deu um bom enxugado. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Turma, até que está indo bem o serviço, só que tem bastante mato E eu estou vendo que o motocultivador vai demorar muito tempo para fazer Ele até corta, só que acaba embuchando bastante Mas acho que vai demorar Estou pensando um negócio aqui Ah, já sei! Opa! Ah, agora sim! Turma, brincadeirinhas à parte Mas para ir mais rápido o nosso serviço Nós vamos passar o pé de pato Com o trator do patrola A gente deu um pulinho lá, pegou o trator Mais uma vez, patrola, muito obrigado Por esse quebra galha aí de novo Porque como eu falei, tem bastante mato Essa parte que tem esse monte de falhado também Isso aqui é muito bom para a terra Só que o motocultivador vai sofrer Para virar isso aí Então eu vou passar o pé de pato Para dar uma mexida Dar uma misturada já terra com o mato Depois nós vamos passar o motocultivador de novo Então aliando os dois vai ficar show de bola Porque só no pé de pato Depois para plantar fica muito ruim Porque fica estorrão, né? Então aliando os dois vai ficar Então aliando os dois vão passar o meu Agora sim, 100%. Deu aquela mexida, já tem umas bolas que ficou de mato, eu vou tirando depois. Mas já vamos meter uma autocultivadora e trabalhar. Porque ele já está até amarelo de brabo, porque ele ficou olhando isso aí e ele não gostou, porque era ele que queria fazer o serviço. É isso aí, turma. Para quem não tinha visto ainda o nosso motocultivador, tem farolzinho. Instalei ele ali. Não tinha instalado logo que ele chegou. Instalei agora há pouco tempo. E hoje já foi útil. Estamos tocando agora, porque está mais fresco. Durante o dia é quente pra caramba. Então a gente tem que tentar descansar um pouco durante o dia. Tentar, né? Porque nem dá para descansar direito durante o dia, o calor que é. Mas enfim, agora vamos carregar as coisas, vamos para casa. Amanhã a gente volta aqui para a lagoa. Começando as atividades de novo nessa área aqui. Ontem à noite consegui preparar quase toda ela. Sobrou aquela parte e ele não tem um mato ainda, né? Mas isso ali não tem tanta pressa, porque assim, como a gente vai plantar o milho verde para venda, então a gente vai fazer ele escalonado. Então eu já estou com o material aqui, a plantadeira, o nosso baita milho Biomatrix 3066 Pro 3. Então ele é resistente a hand-up. Se caso der uns apuros aí e a gente não conseguir limpar, eu já vou fazer as ruas aqui, ó, de fileira dupla, né? Passei a linha, como vocês podem ver aí. Vou fazer fileira dupla aqui. Vou deixar um metro de espaçamento aqui e fazer outra fileira. Então eu consigo passar com o motocotivador pelo meio para fazer a limpeza. Caso não consiga, der algum apuro, a gente pode estar utilizando o hand-up, né? Porque ele é resistente. E outra coisa, esse adubo aqui, né? Essa mistura aí que eu fiz, ficou show de bola, ó. Ureia misturado com adubo, organo mineral 2,10,10, mais calcário de concha. Então tá show de bola. Vamos fazer esse plantio então. Uma já foi. Eu acho que vai me acabar a semente, gente. Acho que vai dar duas passadas essa aí. Três acho que não vai dar. Mas vamos indo. Aqui o lugarzinho até em sombra, gente. Mas pensa num lugar abafado, num bate-vento, meio baixo. Rapaz, que calor. Mas enfim, já mudei a linha. Eu tenho uma fileira ali pronta. Agora eu tô indo pra segunda fileira. E por que da fileira dupla, gente? O bom da fileira dupla, quando vai colocar irrigação, é porque daí tu larga o mangueiro de gotejamento no meio, igual a gente fez lá na terra das melancia, né? Mas aqui não tem irrigação, mesmo assim a gente fez. Porque assim, deixando um espaço maior entre as ruas, a gente consegue passar fazendo a colheta mais fácil. Então a gente deixa um espaço um pouco maior entre as ruas, e faz a fileira dupla aqui, né? Então isso ajuda bastante. E outra, depois quando ele estiver ali na hora de colocar a ureia, eu passo com o irrigador jogando no meio dos dois carreiros a ureia assim, ó. Ih, fica show de bola. Então eu tenho umas quantas vantagens aí. Eu tô gostando bastante desse sistema. Vixe galera, tá olhando aqui agora? Esqueci da área dos feijão. Queria fazer um pedaço aqui na frente com o feijão. Ah, cabeçudo. Vamos ter que mudar um pouco o sistema. Vamos deixar uma fileira de milho aqui na beirada. Até porque o vizinho aqui usa plantio convencional, então provavelmente ele vai usar randapes, vai usar herbicida aí. Como o milho é resistente, ele vai formar uma barreira contra o feijão. Talvez isso ajude, né? Então vamos deixar essa primeira fileira de milho fora a fora, pra formar essa barreira, né? Pra se ver uma deriva de veneno aí, não atinja aqui a nossa plantação de feijão, que é pro consumo. Então quanto mais orgânico, melhor, né? Então agora, a partir da segunda carreira em diante, nós vamos começar lá na frente. Pronto, acabei com a semente. A ideia era plantar metade e metade, mas deu pra fazer 30%, mais ou menos um terço aí da área. Plantei aproximadamente mil pés de milho. Mas legal também, a gente faz em três partes. Já que deu mil pés agora, então vamos fazer em mais duas etapas, né? Mil pé, mil pé e mil pé. Daí a gente vai ter parcelado em três vezes aí. Melhor ainda. Parece que era pra ser. Não adianta ficar bravo, não adianta xingar. Ah, porque acabou a semente, porque não deu certo o meu planejamento. Era pra ser. Quem tá lá em cima é que manda. Então agora a gente vai providenciar mais semente e a gente volta aqui em torno de uns 10 dias. Já vai tá nascido aqui. Vocês já vão ver o desenvolvimento enquanto a gente planta a segunda etapa. Aguarda aí nesse vídeo mesmo. E voltamos pra esse pega aqui dessa área. Dá uma olhada só. Já dá pra ver aí como tá nascidinho o milho que a gente plantou, né? Que vocês acompanharam agora há pouco. Hoje faz oito dias do plantio desse milho aqui. E olha só como tá se desenvolvendo coisa mais linda. Mas tá se desenvolvendo também muito bem. É tiririca ali, ó. Mas olha só que saudável que tá. Tá show de bola, gente. Ficou muito bom isso aqui. Tá bem saudável. Eu já fiz uma aplicação de inseticida ontem, né? Com sete dias. Já pra garantir, né? Essa mente já veio com tratamento, mas a gente já faz um preventivo. Essa aqui é a carreira que eu fiz de fora a fora, né? E lá na frente tá as outras duas e meia, né? Porque a minha semente não deu o que chega. Tive que fazer uma carreira simples lá. Mas aí agora a gente emenda ali e continua o plantio. Já tô com o autocultivador ali, as inchadas rotativas. Já mexi uma alhazinha ali. A outra já tava mexida. Então tá pronto pra fazer o plantio. Consegui mais semente. Tá aqui ainda na sacolinha. Mostrar pra vocês aqui o valor que tá aqui na nossa região. É o mesmo milho, né? Que eu tinha antes. Aí o Biomatrix 3066. Vamos ver aqui. Tá a notinha. 125 reais e 13 centavos. Com desconto aí. Ganhamos um desconto de 3,87. Mas é isso aí, gente. Eu acho que compensa o investimento. 2 quilos rende bastante. E é um milho super bom, né? Vocês já viram aí. E vamos continuar. Vamos fazer o nosso segundo talhão agora. Parecendo o fazendeiro falando aqui, né? O segundo talhão. Vou terminar de mexer a areazinha ali. Já vou entrar com o plantio. E bora lá então. E aí Se inscreva no canal 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 Entra em contato aí com ferramentas MEP Eles vão dar um jeitinho pra você Eles tem várias opções de motocultivador De todos os tipos e tamanhos Tem os motocultivadores a diesel Os micro tratores Tem de tudo gente lá Então só entrar em contato Eles tem o canal aqui no YouTube Tem o Instagram E aí linha aqui eu já fiz do lado dessa uma aqui e aqui onde ficou falhado eu já fiz um replantio eu reparei que onde a terra estava mais dura um pouco, lá no finalzinho do pedaço formou aquele cascão em cima e acabou matando as as mudinhas quando vai saindo ali ele acaba matando a planta e outra coisa, o calor né mas onde a terra era macia foi um pouco melhor gente, está fazendo muito calor nessa região o milho está saindo e está queimando de tão quente que está eu vi alguma notícia aí dizendo que o ano 2023 foi o ano mais quente da história, só que a previsão para 2024 é ficar ainda mais quente e se você já ouviu falar alguma coisa sobre a explosão solar que está para acontecer no ano 2004 dá uma pesquisadinha mais sobre isso mas fiquem preparados porque o negócio não vai ser muito fácil não, e agora o cabiçudo vai ter que voltar para casa buscar a linha para fazer o alinhamento fazer desde o começo bonitinho alinhado e agora no final fazer cobrinha não adianta vou lá buscar a linha para continuar o plantio que eu não achei aqui quem não trabalha com a cabeça trabalha com as pernas turma, não vou gravar tudo aqui o plantio vocês já viram aí como é que é o funcionamento da máquina em que marcha que a gente está conseguindo plantar quanto que está sendo o consumo vou seguir fazendo o plantio aqui e eu volto a mostrar o resultado aí do nosso último plantio enfim, as três etapas aí do plantio do milho pronto e voltamos para essa área aqui do milho agora dá para ter uma noção o tamanho que já está o primeiro plantio tamanho bem bacana segundo plantio se desenvolvendo muito bem também tem aquelas pequenas falhas ali mas o replantio já está vindo bonito também não vai ficar aquele espaço livre e aqui o terceiro plantio olha só já estava também bem nascidinho porém a gente vai ter que mostrar para vocês um probleminha que a gente viu aqui olha só a gente não tem muita falha mas de qualquer forma eu passei fazendo um replantio aqui assim já passei aqui com a maquininha replantei mas olha só isso aqui a fileira era dupla né olha só um carreiro inteiro falhado daí o que a gente foi ver? a gente viu que tem algum bicho arrancando o milho olha só isso aqui o pezinho inteiro arrancado não está comido nada foi só arrancado e tem bastante assim gente eu estava pela manhã olhando aqui já vi que tinha bastante olha só esse aqui já é de outra vez que ele arrancou no caso ontem ou hoje logo cedo agora é fim de tarde e agora ó pouco tempo aqui arrancado está verdinho ainda então algum bicho vem aqui e arranca por sacanagem daí o que a gente desconfia? macaco porque aqui está vindo bastante macaco um tempo atrás não se via macaco aqui é ninguém faz mal para eles né eles acham que eles podem se chegar em casa assim até o Cesar estava mexendo com o tabaco esses dias atrás escutou os cachorros tem dois cachorros ali no sítio que são soltos e eles estavam latindo né Cesar no galpão ele foi lá debaixo do galpão e o Cesar foi lá ver o que eles queriam mas foi sem celular infelizmente senão ele tinha conseguido capturar para vocês verem o macaquinho ele estava em cima no galho né Cesar deitado olhando os cachorros latir para ele e ele arrancava um pauzinho o Cesar falou e ficava mexendo um pauzinho assim para cutucar os cachorros pensa no macaquinho safado e ficava balançava lá e ficava olhando os cachorros latir para ele e dava risada ou provavelmente a gente estava falando sobre cotia pode ser também mas engraçado né gente então o que a gente está planejando aqui é fazer um espantalho colocar um espantalho aqui talvez já diminui um pouco e também fazer aquele negócio que faz barulho eu já vi umas tipo umas hélice né um catavento que vai batendo numa latinha alguma coisa assim que quando tem vento vai fazendo barulho e vai espantando vai ser a opção aqui não tem outro jeito e aí já viram algo parecido com isso? já viram? deixa aqui nos comentários de repente vocês já passaram por isso tiveram alguma solução deixa aí para a gente e agora a gente está aqui com o nosso pulverizador costal e a gente vai estar fazendo a aplicação desse produto aqui que é o SET da Stoller ele é um adubo foliar né ele é a base de nitrogênio, cálcio e boro a gente usa bastante ele na melancia e no pepino ele não tem receita aqui para milho mas tem para muitas outras culturas e como ele tem na base dele o nitrogênio que é importante para o milho 5% de nitrogênio a gente vai estar aplicando aqui nesse milho também porque o nitrogênio é muito importante agora nessa fase tanto que daqui uns dias a gente vai entrar com ureia também aplicando lá na lavoura mas hoje a gente vai fazer a aplicação do nitrogênio, cálcio e boro e aí depois de 4 ou 5 dias após essa aplicação aí do adubo foliar aí que a gente fez hoje a gente vai entrar com a ureia granulada pelo meio da carreira essa é a grande vantagem desse sistema da carreira dupla a gente faz a aplicação com o regador aqui está a ureia aí a gente passa jogando por dentro das duas fileiras então é muito fácil a aplicação com uma aplicação só tu consegue atingir duas carreiras se fosse fazer um plantio individual ia ter que passar do lado de cada carreira fazendo, espalhando a ureia olha aí como é que fica gente bem no meio da carreira né a ureia lembrando que esse trabalho aqui tem que ser feito um pouco antes de dar uma chuva só que tem que cuidar se tem uma previsão de chuva muito pesada também não é legal né porque daí acaba lavando esse nitrogênio tudo fora o bom mesmo é depois que der uma chuvinha sabe chover um pouquinho a terra está úmida daí tu joga daí ele dereta e tudo aproveita todo o nitrogênio né toda a ureia e é isso aí turma olha só que imagem bonita os três tamanhos aí né se desenvolvendo bem aqui teve aquelas algumas falhas ali ó mas os pequenininhos já estão vindo bem forte no meio e o último plantio aqui já está um tamanho bem legal também ó então tá show de bola bacana hein sensação de dever cumprido depois de vários dias trabalhando nessa área aqui vocês conferiram aí desde o começo do plantio até aqui no final e adubação como é que a gente faz um vídeo aí bem completo e agora a gente volta com o vídeo aqui mostrando a lavoura mais na área final né na época da colheta aí nesse pedaço tem o quadradinho aqui que ficou para plantar o feijão então vai ter vídeo aqui mostrando o plantio do feijão como é que a gente faz tudo certinho e o milho tá aí show de bola se desenvolvendo muito bem a gente tá bem bem contente agora é só cuidar fazer a limpeza aí show de bola e com esse sistema que não tem erro né gente a gente vai ter uma boa quantidade de milho aproximadamente mil aproximadamente mil pés aí para colher a espiga depois de uns dez dias tem mais mil pés depois de dez dias mais mil pés então a gente tem aí durante um mês para estar vendendo milho daí tu consegue vender bem tranquilo depois a gente corta faz a silagem e trata os animais ainda então ó perfeito gostou do sistema? gostou do tema desse vídeo? já deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal se não for inscrito e a quem já é inscrito nosso muito obrigado de coração por estar conferindo nossos vídeos e quem quiser deixar um comentário aqui embaixo alguma dúvida alguma sugestão fique à vontade e a gente se encontra no próximo vídeo e aí e aí tchau 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 tchau